Ana Maria Ana Maria E te diz que afinal vai ser mãe em finais de chaneiro Teu namorado tornou-se o maior inimigo Há poucos dias Por ironia Ana Maria Ana Maria Há um médico para resolver esse teu triste caso Com garantia E no fim de semana te pode apagar o mau passo Mas tu sentes que dentro de ti algo novo se passa E que te aquece Com alegria Algo que cresce Ana Maria Nascerá do teu corpo Nascerá Quando ele abrir os olhos Te verá Serão bons momentos O que foram só lamentos O que foram só lamentos Esse fruto Sobretudo Sobretudo viverá Nascerá Nascerá O teu corpo Nascerá Nascerá Quando ele abrir os olhos Te verá Nascerá Nascerá No teu corpo Nascerá Nascerá O que foram só lamentos Esse fruto Esse fruto Sobretudo Sobretudo Viverá Ana Maria Já esqueceste dois anos ou mais Somente num dia Ana Valente Decidiste enfrentar essa vida Seguindo em frente Se pensas que eu sirvo para ti Como companhia Eu vou contigo Amiga minha Conta comigo Ana Maria Oh Ana Maria